Agua de chuva! Isso ai galera, tamo aqui Não sei ainda o que era esse lugar Mas Tamo aqui tomando banho Chuva Olha só Esse açude aqui Veio conhecer esse lugar Passar o fim de ano E tava Calou danado Calou danado Só a gente chegar Só não dizer que eles trouxeram Chuva aqui Top viu Os poito Viu demais Bora Ó A porra aqui Pessoal ali desde cedo Tô jogando bola Raios Não vai cair 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 raios Vamos agora aqui Tão onde que pessoal estão Tão bola Tronger Dá pra sair tudo aqui também mano Não Simbora papai Vamos atravessar ali Vamos atravessar ali o rio Rio não Parte da água Ó a sede Acho que aquela parte ali Toda de janeiro É a Serra da Biapaba Tá toda coberta de água Graças a Deus Ali fica Ali fica Tianguá Mais pra cá Fica Cubajara Mais pro lado de cá São Benedito E assim vai Tão pertinho aqui Nem sabia que era perto Mas Aqui É Não sei o que de Zaú Não lembro o nome daqui Não Não sei o que de Zaú Eu sou de Arara É pronto Já sou de Arara Barrache da Arara Agora vamos atravessar aqui o rio Não 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 Bora Segura Grimir Que você Abriu mais vermelho Ali Vem as suas águas Olha Cadê Clodinho? Eles foram bem arrua Olha 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 Já caiu um ali Furo É cheio de brega Não posso nem jogar bola Que frio Cuida Foi filmado Eita Quase foi gol Não pode deixar isso aqui não Corpo, o cerdo é onde? Não, a mulher está rodando Ele cai torcido Ele quer saber o que é Só tem estrela aqui Só tem estrela Só tem estrela Entrevista aqui, fale a realidade desse jogo Os caras estão jogando aqui, só bate na gente, o tio vem Com raiva porque o nosso time já ganhou Já ganhamos oito vezes, não ganhamos nenhum Esse é o comentário, esse é o comentário do jogador Já ganhou o de vez Bora, 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 bora aí, o tempo está correndo O que é o técnico, técnico e goleiro Não, está com o goleiro aqui Apenas o que dá Eles estão ganhando tempo O que é o técnico, eles estão ganhando tempo E aí, eu falo já Não falei aí Eu falo já O cara está a fazer E o cara está aqui de volta É o que eu estou indo O cara está a fazer E vai ficar a fazer É o cara É o cara O cara está a fazer O cara está a fazer Isso é galera O final do vídeo As meninas As meninas ficam ali Naquela área E tem hidromassagem Tem piaba Griscando Não, piada que você não tem não, você não tem nenhum ficaria ali. Então, finalizando aqui, esse é o primeiro vídeo. Tem uma série de vídeos aqui no interior, beleza? Não vou saber o nome. Olha, acabou de ser feito um gol. Empate, foi empate. Agora o jogo ficou acirrado.